Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô mostrando o livro 300... Desculpe, é tão 365 que eu até, quando eu vejo o livro assim, eu já vou dizendo 365. Esse aqui é 551, atividade, diversão que não acaba, da cultura. Tá, foi pedido pela Rosicléia Helmet e a Daniela Silva Artes. As duas querem ver este livro aqui. Então, ele é um livro um pouquinho mais grosso, não muito, gente, porque ele, na verdade, não tem essa quantidade toda de atividade, ela tem 300 e pouco. Como vocês já puderam ver, ela é da Kulturama, ela é de 2016. Mas por que será que a gente não viu até agora? Não tenho ideia. Eu acredito que seja porque, como eu mostro muito livro de colorir, né, nesse tema 365 e coisa e tal, eles resolveram mudar o tema 365, colocar um tema diferente, ou antigamente tinha mesmo assim, né, e republicar, né. Aqui não diz, né, a edição, diz que é a primeira edição, né, diz que é a primeira edição, mas é de 2016, gente. Mas foi republicada, tá, com certeza. É um livro super novo, você vê que ele não é um livro antigo, ele é estalando de novo, tá, mas é, sim, de 2016. Tá, vamos lá. É uma capa cheia de bichinhos, né. É, novamente aqui, tem menininho, menininha, já mostrei aqui pra vocês, um símbolo da Kulturama, as páginas são branquinhas, atrás também, já dei uma virada aí rápida pra vocês, mas não custa dar outra viradinha aqui pra vocês verem, né. A capa é um papelão flexível, parecidíssima com aquela que eu mostrei antes, né, que era da La Fontes, aquela fonte de papel é amarelado, e esse aqui é o papel branquinho, bem lisinho, tá, mas essa publicação, ela fica enrugando aqui, tá, coisa que a da La Fontes não faz, porque aquela lá tem menos espessura. Já começo direto com uma imagem, não tem nada aqui de publicação, isso vem no final do livro, tá, e sempre vem com a, com o louco. Essas, as imagens vêm numeradas embaixo, tá, é, com aqueles menininhos, daqueles livrinhos da La Fontes que eu adquiri, só que esses é da Kulturama. Olha, são imagens de página inteira, essas duas ali, que tem um cursinho também pra terminar também, né, as frutinhas, Esse, o papel, é aquele tipo de papel crocante, gente, olha esse caipira, que coisa mais fofa. Essa árvore aqui parece até o, a árvore, né, no caso, né, parece um garfo, né, tu olha assim, de repente, parece estar de olho num garfo e uma nuvem atrás, né, Mas não, é uma árvore, né, tem porquinho, tem um monte de coisinha aí, ele tá ali segurando uma galinha, com um fiapinho de capim na boca, né, uns peixinhos no aquário, eu e a minha mania de narração, né, gente, mas eu sei que tem gente que gosta. Olha essas aqui. Tá, uma outra aqui de, Bom, nós temos que dizer de página inteira, né, É pra descobrir qual é qual, né, As imagens de onde é, né, Qual é a certa aí, Qual que é a parte da figura, E a gente pode colorir. Aqui é um menino também, No fundo do mar, Uns bichinhos, Uma letra aqui toda decorada, né, Que eu amo decorar letra, É uma diversão, É uma joaninha, Tem duas folhas ali no caso, Tá vendo? O papel faz creque, creque, Ele já tem uns traços mais finos, né, Ó, a árvore também, né, O tronco dela, Com cara de garfo, gente, Olha o... O rapazinho daquele filme do... Dos ratinhos lá, Falhou o nome, gente, Falhou, Porquinho todo sujinho de lama, Um fundo do mar, O rio, né, Um pirata, Uns bonezinhos com... É, torneira, né, Aquele negócio de fechar, né, Registro, Oxe, Oxe que a veinha aqui tá com a cabeça Muito esquecida, Um monte de vaquinha, Jacaré, E aqui deve ser pra perguntar a criança, Que bicho é esse? Começa com a letra E, Deve ser, né, gente? E não tô olhando nada lá em cima, não, gente, Eu tô passando as páginas pra vocês, Esse livro aqui é difícil, Esse aqui talvez, Talvez, né, Gente, não tá valendo a pena colocar a espiral, Outro dia até comentei aqui, Olha o sapinho, Que gracinha, Tocando violão, Porque colocar a espiral com a capa, Aquela coisa toda, Tá saindo a preço de um livro, gente, Uns livrinhos desses, Então é melhor a gente comprar o livrinho Do que botar a capa no livro, né, Porque a capa não, Do que a espiral, É, a espiral com capa, né, Eles lá já põem com capa, Se você não quiser a capa, Não vou fazer desconto, não, Olha assim, Tá sem um sapatinho no pé, Olha como é difícil esse, gente, Por isso que eu tô falando, Esse aqui vai ser Uma luta pra colorir, É, Esse aqui tem que se gastar com a espiral, Ele é muito bonitinho, gente, Olha o gato de óculos, Bruja, Conversando com a abelhinha, Mas, gente, É uma luta pra Passar esse livro, tá? Uma preguiça preguiçosa, Abraçada na árvore, Um cego, Gatinho brincando com novelo, Essa aí tá pensando, Quantos tem ali? Esse não é fácil, não, gente, O outro foi super fácil De passar as páginas, Todos os outros aí Não teve muita dificuldade, gente, Mas esse, Olha que palhacinho fofo, gente, Aqui tem uma tartaruga, gente, Só que a gente tem que terminar aqui em cima, Fazer igual aquela ali, né? Vai ficar mais bonitinha E tem aquele que eu falei, né? Objetos soltos aí, Olha, rapunzel jogando as tranças, Um químico aí, né? Pra criancinha brincando com areia na praia, Zebras, Coelho de paraquedas, gente, Pode isso? Podemos com uma coisa dessa, gente? Vocês daí Não vão conseguir pescar o peixe, Tá? Com a linha toda enroscada um no outro Olha esse Bichinho aí, né? Camelo Bromedário tem uma corcova só Princesa, Duas princesas, Uma mais magrinha, Outra mais gordinha, Um pobre boneco de neve com... É uma cenoura, tá parecendo mais uma meia no nariz dele Uma árvore Com um galho virado Um caracol aí pra contar Deve ser aquele negócio de pular, né? E vamos lá, gente A gente já tá na metade do livro Na metade, gente Vamos lá que a gente chega no final É só a Eliane parar de falar, né? E passar as páginas, né? Eliane Passa as páginas Se vocês quiserem ver melhor Vocês pegam e Dá uma pausa aí na Na gravação Pra poder Enxergar melhor Tem coisa aqui Pra mostrar, gente Ó Então tem um monte de coisa Pra completar aí Nesse Tem bastante atividade Pra quem gosta De atividade É um prato cheio, gente Vou tá fazendo assim agora Pegando assim Que tá mais fácil Pra mim Conseguir mostrar pra vocês Tá? Ó E tem bastante, gente É 551, né? Ó os cogumelos ali Que lindo Bastante A ratinha de vestido Que bonitinho Pra quem gosta de ratinho Eu amo colorir ratinho Isso é tão bonitinho Laquinha Que bonitinho Que bonitinho Vamos lá, gente Vamos continuar A câmera fechou E voltou Era o meu celular Que tava tocando Gente Eu ia parar aqui Porque eu tô esperando Uma ligação E Deu nem tempo, gente Eu ia dar um pause aqui A câmera fechou E Tudo bem O telefone também parou Era alguém Que não tava Com muita paciência Depois eu descubro Quem foi Ligo pra pessoa Não tem problema Gente Ó Tem bastante Imagem Só que Essas não são Das imagens Grandes Né, gente? São imagens Menores Né, tipo Niche Só que Tem muita Atividade Gente Muito O bom É que dá Pra gente Colorir As atividades Chapeuzinho Vermelho Eu gosto, gente Eu gosto De colorir Essas imagens Pequenas Gente Que só Gosto De colorir Imagem Grandona Eu tenho Morro De preguiça Né É Eu ia falar Tenho preguiça De colorir Imagem Grande Sinceramente É porque Me dá dor Na mão Né Eu me animo Mais Com giz de cera Giz de gel Giz pastel seco Giz oleoso Porque Demora muito É muito cansativo Muito cansativo Gente Imagem grande Aliás Eu nunca gostei De aquelas imagens Grandonas Pra fazer Com lápis de cor Eu nunca gostei Não, gente Não vou enganar Vocês Não, tá Aqui tem De tudo Vocês já Repararam Tem De vários Bichinhos Vários Objetos Só que As imagens São De um Tamanho Menor Né Então Esse livro Na mão De uma Criança Pequenininha Colorir Uma imagem Assim Já viu Né Só vai Ter risco Pra todo Lado Né Já é Pra alguém Que tenha Noção Né Isso Isso Aqui Na verdade Foi Criado Desenhado Pra uma Criança Né Mas Até nós Adultos Dependendo Da pessoa Tem preguiça De fazer De fazer Desenho Piquitinho Né Esses Piquititinhos As pessoas Têm Preguiça Eu gosto Olha que gracinha O velhinho Sentado Tomando Seu Chazinho Gatinho Olhando Se esfregando Na perna A criança Brincando Com os Brinquedinhos No chão Um Esqueci O nome Desse Bichinho Aí Tocando Flauta E Estamos No finalzinho Gente Uma Criança Sonhando Esse Aqui Tá Perdendo As frutas Da Compra Da Feira E Um Bichinho Enfolgado Aqui Cruzando As pernas Minha Cama Deu Uma Piscada Aí Né O livro Ficou Até Meio Estufado De Eu Ficar Apertando Ele E É Isso Gente Espero Que Vocês Tenham Gostado Tá Deixa eu Deixar Assim Que Tá Dando Muito Brilho Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Livro Comentem Partilhem Digam Se Vocês Já Conhecia Ou Se É Novidade Para Vocês Tanto Do Vídeo Anterior Do Mundo Em Ação 392 Atividades Para Brincar E Pintar E Esse Aqui Que Eu Mostrei Hoje Digam Se É Novidade Para Vocês Ou Se Vocês Já Tinham Visto Para Vender Tá Obrigado Mais Uma Vez Por Assistir Fiquem Fiquem Deus E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau